Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinox Gameplays, tamo de volta aqui na nossa série Vida Policial Então, hoje nós vamos entrar em ação aí Em um patrulhamento, vamos ver, 7 horas da manhã agora Então a gente vai fazer o patrulhamento de dia Faz bastante tempo que a gente não patrulha de dia Primeiro vamos aqui pegar um rango na nossa geladeira Cobra 5 cão, 5 cão velho Então vamos lá Bom, beleza, já comeu aquele rango Acho que eu vou tomar uma ducha aqui Não tem muito o que fazer Então essas partes eu não estou mostrando muito bem O negócio de sair com pai, mãe, avó, tio, amigo Não estou mostrando porque não aparece nada demais no jogo É só a fotinha das pessoas Então essa parte eu não preciso mostrar assim Durante a gravação Então a gente vai entrar em serviço Hoje eu não tenho nada específico para a gente estar patrulhando assim de veículo Então ali fora vai estar a nossa viatura E agora eu vou sair Sempre dá um bugzinho na hora que eu vou sair aqui Vamos pegar o centro Sempre nessa parte buga Às vezes vocês vão ver eu olhando aqui para baixo É porque eu consigo acompanhar o que a câmera está filmando Aí eu dou uma olhada ali Bom, vamos lá Bom, então vamos iniciar nosso turno Vamos trocar de viatura Vamos pegar uma que a gente... Deixa eu afastar um pouco aí Vamos pegar uma que a gente não patrulhou ainda E pessoal Nossa série só vai estar acabando quando a gente conseguir todas as patentes Beleza? Esse carro está andando meio estranho Não, não vou abordar ele não Porque eu não quero patrulhar com essa viatura, né? Patrulhar com outro Friou Beleza Vamos sair aqui E vamos ver que tipo de carro a gente vai estar patrulhando Modelo de veículo Não, esse daqui a gente já patrulhou bastante com ele Esse daqui também não Federal não Essas blazer, né? P2 A motinha Caminhonete Bom, vamos estar patrulhando com esse carro aqui Vamos estar escolhendo a cor dele Vamos com ele Vamos nessa cor mesmo Vamos ver Vamos nessa cor aqui, ó Roda Roda de ferro Vamos com as rodas de ferro Sirene Vou colocar esse de cubo aqui Tudo azul, tudo azul Beleza, aí ó Nós vamos com essa viatura, então Não sei se vai ficar muito Muito bom aqui o ângulo Mas nós vamos patrulhar, então Com essa viatura aqui, ó Já tirei uma print E vamos lá, então Bonito, hein? Carro bonito Ó Eu acho que é um dos mais bonitos do jogo Essas rodas de ferro Ficou chique, hein? Bom, então vamos lá Vamos patrulhar Vamos ver aqui Realize bloqueio em ruas Ou estradas E verifique por problema nos veículos Bom, vamos fazer um Umas buscas, então É, cadê o mapa Aqui em cima Bom, nós vamos fazer isso Aqui próximo a DP Bem no começo da série Eu vi que pediram pra mim Colocar cone e tal Essas coisas É, então eu vou estar colocando Hoje Os cones Vai ser hoje, galera É, nós vamos ficar ali perto, então Do, do DP Na próxima aqui Vamos fazer esse bloqueio aqui, ó Tô pensando em deixar as As luzes da viatura ligada E fazer isso Bom, vamos lá Descer Desembarca Cones de tráfego Trânsito Tráfego Tráfego Eu ia falar Opa Não é isso, não Cones de tráfego Vamos colocar um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui É, tá beleza Agora o que eu vou fazer aqui Vou pegar Já aproveitar a oportunidade Colocar um radarzinho Aqui Opa Opa Sumiu ali o caminhão Um radar Nossa, olha ali Velho Nossa, cara E um radar aqui Bom, beleza Agora vamos aguardar os carros passar Vamos ver aqui Nossa, velho Para, para, para Vamos ver se eu consigo Polícia Stopa o carro Aí, assim que nós vamos ir parando Todo mundo Aqui É Vamos usar o bafômetro nela Bom, não encontrei nada Vamos checar o veículo O veículo está dentro da lei Beleza, está liberado Para ir Bom, então eu já peguei as mães Como nós vamos fazer essas blitz MVPD Stopa o veículo Aê E aqui nós vamos indo Checar o veículo Encontrei problemas no veículo E o veículo está em velocidade alta Vamos usar o bafômetro nele Ixi Já vai ser preso Vamos Pedir para ele sair do veículo Ela, né, no caso Cooperar aqui Vamos revistar ela Então já vai ser preso essa daí Já estamos prendendo uma Está dirigindo a alcoolizada Beleza, deixa eu chamar aqui Uma viatura Bom, pessoal Então já estamos prendendo Uma mulher aí Por estar dirigindo Embriagada na nossa blitz E agora já vou aplicar Uma multa aqui Nesse veículo É Agora aqui Deixa eu voltar E vou chamar o O guincho Para vir pegar esse carro E nós vamos continuar assim Indo checando Fazendo a blitz Tudo certinho aqui Continuar aqui Eu vou aqui no carro Vou ligar só o O luminoso Aê Beleza Fica mais legal, né Acho que eu preciso Catar mais uns cones Colocar um aqui Colocar um aqui E outro aqui Que foi na hora Tirou aquela hora Ixi, não tem mais Aqui deixa assim vazio Que qualquer coisa A gente entra Opa Simples Copy ETA Drop Vamos lá Vamos lá Vamos largar tudo aqui É Cadê o QTH? O contrário aqui Tinha um QRU ali Esse carro está tudo batido Depois a gente volta Para a nossa blitz Deixa eu desligar tudo aqui O luminoso Opa 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 Eu acho que já tem dinheiro Para conseguir comprar um Um carro Nossa Eu não vou ali parar os caras Ali Ali Desce 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 Filha da mãe Vamos aqui Já Pegar Nossa Vamos ver Se ela Reagir Vai Tomou Tomei um tiro Também Com certeza Sem mais alguém Por que esse burro está andando assim Agachado Aqui as evidências Já ganhou uma nova patente É isso Isso Nova patente Vamos chamar uma Ambulância E vamos fazer mais buscas Aqui Já ganhei Nova patente Tudo mais Acabou o QRU Agora eu vou correr Já para o hospital Porque eu levei um tiro ainda Não sei o que aconteceu Que deu um Ó a chuva Começou a chover Vou entrar aqui Vamos ver onde que é o hospital O hospital ali atrás Para cá O mapa ali não colabora em nada Com a gente Desliga certo Desliga certo Isso E aqui é o hospital Caramba Esse carro bebe Tá louco Vamos aqui já Curar aqui Pô cara Eu tenho uma raiva Quando eu 200 pontos Beleza 100 de HP Dá para a gente Continuar Nosso Nosso turno Agora eu vou aproveitar Deixa eu ir lá Na rua da DP Sai tia Sai tia Esse jogo é Um pouco embolgado Mas assim Mas tá bom E aí como esse carro bebe Também a acelerada Do bicho já Ó a nossa esconde Tá ali Pelo menos Uma das Das coisas Que a gente Tava usando Tá aqui ainda Só alguns Que sumiu Eles vão Tá usando eles Agora vamos aqui Cone de tráfego Ixi Deixa eu pegar Esse daqui Acho que a gente Perdeu uns Cone Agora vamos vir aqui A noite Um pouco mais Complicado Mas a gente vai fazer Nosso serviço Vou colocar os Radar Colocar uns Cinco Só pra dividir A via É Já voltou Tá ótimo Nossa Vai até Um acidente ali Radar de trânsito Vou deixar ainda Olha ali Vou deixar um aqui E um outro Deixar aqui Deixei ali Talvez Só meus Radar Deixa eu parar Esses Polícia Deixei ali Abra a avó Fugiu 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 Polícia! Show-me suas mãos! 2-6, reportado! Minha viatura está lá longe. Dá para ver de lá. O que a gente está vendo. Temos um bêbado nas ruas causando... Ele está aqui. Já achei o carro. 2-6 está respondendo ao Kohl e está enredado. Já está em cima do Q.R.O. Vamos revistar ele. Está muito bem descontrolado. Você encontrou uma arma branca perigosa. Vamos prender esse indivíduo. Beleza. Outro cara preso. Ah velho, me falaram também que é bom eu estar ali do lado do DP. Porque se eu encontrar alguém dirigindo de forma errada... Olha que bug ali. Eu consigo estar... Ah não, é que a viatura está ali mesmo. Vamos agora nesse cara. MVPD. Stopa o veículo. Vamos usar o bafômetro nele. Não encontrei nada. Está limpo. Vamos checar o veículo. O veículo está dentro da lei. Está liberado. Vou ter que guinchar esse carro aqui do cara. Vamos chamar o guincho. Olha o povo ali girando e rodando ali igual louco. Bom, vamos aqui. Beleza. Vamos checar esse do caminhão. Vamos checar o do caminhão. Checar o do caminhão. Checar o veículo. Encontrou problemas do veículo. O veículo estava em velocidade alta. E vamos usar o bafômetro. Não encontrei nada. Eu vou só aplicar uma multa nele. Multa aplicada corretamente. Bom, aqui eu vou ter que liberar. Porque não adianta eu querer prender o cara, né? Bom, então... Já terminou ali nosso turno? Fim do turno. Terminou? Será? Eu nem vi se terminou o turno. Mas, bom pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E fui!